O negócio é esse, hein? Será que é um demônio? Ai, ai, ai! Mas que casinha fuleira! Eu detesto legumes, sai! Cenoura! Para de jogar os legumes! Ô, chifruda! Olha a falta de respeito pros agricultores que cultivaram a cenoura! Sua capeta! Banheiro? Eu só dou descarga muito raramente! Dá descarga! É, tá fedendo! Eu só tomo banho de vez em quando! Toma um banho! Você tá podre! Eu, hein? Que chatice! Os humanos são delicados demais! Não é verdade, miauzinho? Aí, humano! Ô, demônio da bosta! Tu deu uma cagada colossal que entupiu a privada toda! Nós tínhamos um prato, não? Deixarei você apertar os meus peitos! Alegre-se! Olha, mas o que houve não era o que você queria? Você poderá apertar meus peitos, mas só três vezes! Três vezes, é? A primeira, por ter salvado miauzinho! A segunda, por ter matado um morcego! A terceira, é por ter me protegido do humano de coque samurai! Então, seja grato e vem com tudo! Ela é um anjo!